Eu tô de Porsche, nega Minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado Gala se malha Só de ouvir meu nome, roubei seu coração Mata ele Mata ela Batalha do estudante, o bagulho é sem panela Mata ele Mata ela Mata ela Mas eu te explico, mano, na moral Tagarela, mas que pena Nunca foi para o nacional Já que ele foi o primeiro representante Só que cê não representou antes E cê não consegue, meu mano Cê quer ser rainha, mas não foi princesa Nem um principiante Entendeu agora? Mano, eu te bato Não é desse jeito que eu chego E te mato, não consegue mano Esse é o ultimato, chama os vingadores Termina um ultimato Ó Ó Ó Ó Ó Ó Príncesa já fui Agora eu sou rainha Sabe, vagabundo, nessa fita cê me irrita Na verdade, mano, hoje assim eu sou rainha Dona do cartel e o príncipe é só uma visita Vê se você pega na função Cê falou de matar na improvisação Sabe, vagabundo, você não ganha de mim Eu sou fênix O fim é o começo e o começo não tem fim Então vamos ao terceiro Cê tá ligado truta Que é verso verdadeiro Te mato na labuta Cê não vai pro terceiro Na verdade, meu mano, eu ganho sem citar os terceiros Mas tá suave, mano, cê falou que eu sou tagarela Tagarela? Você é muito o zóio grande Você é o zóio de Tandera Aê família, prole de rima, certo? Quem gostou das rimas do mota faz muito barulho Quem gostou das rimas da sista ali faz muito barulho Uou Tá, galera Tá, galera Tá, galera Você tem que fazer umas compilations, né? É, daquele jeito Vai ver, vai chegar, hein Tchau Uou, 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 uou Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hop, hippie, hop Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hop, hippie, hop Ó, ó Cê tá ligado que a ideia é ambígua Você é grande, mas tem a... Eu vou voltar, eu vou voltar, ainda dá tempo Ó, ó Tá, galera Cê fala pra caralho E as ideias é ambígua Cê tá ligado, mano, nessa fita cê me irrita Eu já falei que nas ideias sempre é ambígua Você é assim O corpo não é maior que a língua Então calmou, parceiro E hoje aqui você tá de touca Você corre e tropeça Morre com a própria boca E você tem que tomar cuidado com o que você fala Porque cê tá ligado, mano, que nessa fita eu falo e você cala Mas tá suave, mano E nessa fita cê tá ligado, parceiro Vou rimar com o coração Porque cê sabe, mano Que aqui o meu rap é emocionante Então segura a sua emoção Cê acertou por onde eu vou morrer Mas eu explico a diferença, a coisa é louca Porque o mota tá traficando uma rima Então o traficante de rima vai morrer pela minha boca Entendeu? Na improvisada Não é boca porque você morre que é desbocada E não consegue, meu mano, no improvisado É bocado e ganhei mais de você, melhor só um bocado E você não tem treinado Também não tem reinado O príncipe é só uma visita Fala pelo seu suporte ao dicionário Não tem visitado E não consegue no improvisado É MC do fio terra Só fala que tá ligado Terceiro 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 Aê, mota começa quatro vezes de cada Ó, agora são A ideia é pra desligar o badacho Demorou, demorou, demorou Ah, 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 ah Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vira o que vocês vão ver Sangue Esse fio terra aí então tá beleza Só que não tem um fio da terra Junta com a mãe natureza Mas não consegue tá firmeza Eles querem destruí-la E eu faço rap por natureza Ó, 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 ó Cê falo de natureza Cê não tem beleza Perante o instrumental E hoje eles não tão vendo beleza no natural Mas tá suave, mano Cê vai morrer de sede Porque cê não fumou Suave eu não ter beleza Demorou, deu pra perceber Que a beleza tá nos olhos de quem vê Eu faço um verso, esse é meu artigo Seguindo fazendo meu verso com esse subjetivo Mas cê sabe, meu mano, que você se cala Beleza não tá no corpo, beleza é na palavra E você entende, mano E essa é a ideia Beleza tá na palavra transmitida pra plateia E agora eu faço um rap pros meus mano Então tá suave Minhas palavras é belas Já trapou com isso há cinco anos E tu não consegue, esse é um fato Eu trampo E seu rap tá um trapo Mas na real não se engane Cê não é o belo Cê tá parecendo a Graciane Três vezes multiplicada Tá feio pra caralho Cê tá ligado mano Nessa fita eu dou trabalho E agora rima aqui não desconta A Graciane é Barbosa E no Barbosa onde cê faz suas compras E não consegue agora improvisar viu E pelo menos conhecimento não é injetável Eu não faço compras Nossa Eu travei, eu travei Eu não faço compra no Barbosa Cê sabe improvisação Cê vai tomar um rodão e depois fica tacadão Mas tá suave Suave Não me testa Cê quer rima boa? Tá suave eu tenho extra Ae família Vai tomar um rodão Vai tomar um rodão Jamais Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Quem gostou das rimas da Sistali faz muito barulho Ooooo Que engraçado Levanta uma mão e segura pro Mota família Vamos voltar Vamos voltar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito Ae dezoito mãos pro Mota Levanta uma mão e segura pra Sistali família Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Quatorze já? Dezoito